Quer saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da provincia de São Pedro, padroeiro da querência Ó meu Rio Grande, encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, dos parreirais, da uva vem o vinho Do povo vem o carinho, bondade nunca é demais Boa noite a todos, sou o vereador Betinho Presidente do PL de São José do Ouro Estou aqui para parabenizar o meu amigo e companheiro deputado Paparico Baque Só fazendo uma lembrança deputado Que há 20, 25 anos atrás Certamente nesse horário nós estaríamos sentados Debatendo e programando um evento com o Exploiterson Provavelmente em minha cidade, São José do Ouro, que aqui represento Muitos e muitos eventos que fizemos juntos E quem diria deputado, hoje estamos aqui na capital Porto Alegre Prestigiando o senhor na posse da sua vice-presidência da Assembleia Legislativa Como o mundo dá voltas deputado Parabéns ao senhor, sucesso nessa caminhada que o senhor Traje, trouxe de vários e vários anos Merecedora, tudo de bom ao senhor E um forte abraço do amigo e sempre companheiro Betinho